Se você for correr atrás do meu amor, cê vai cansar Tá perdendo tempo esperando eu me apaixonar Eu não gosto de cineminha, nem andar de mãos danas Eu gosto mesmo, é da cachorrada Não perde sentimento que você não vai ter Eu não dou amor, só dou prazer Pra que se prender? Isso dá problema, amor, amor Esquema é esquema, tu vê aliança, eu vejo a agenda Amor é amor, esquema é esquema Pra que se prender? Isso dá problema, amor, amor Esquema é esquema, tu vê aliança, eu vejo a agenda Amor é amor, esquema é esquema É que o raqueiro que vive de raquejada Só gosta da cachorrada, não presta pra dar amor Tomando dreia misturado com cachaça Derrubando boi na faixa Respeita o interior, respeita o interior Tu não encontrou na cidade, mas achou no interior Galera do interior Não encontrou na cidade, mas achou no interior Oi, oi Vem com o piseiro do barão, vai papá Oi, ela me chamou pra curtir o piseiro Essa danada tá a fim de ver o desmantelo Eu falei calma, amor, ainda não é teu dia Hoje é cala, amanhã, saura e depois Letícia Namora não, 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 não Só rabitão, tão, tão, tão no paredão Namora não, 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 não Só rabitão, tão, 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 tão no paredão Pra que se prender? Isso dá problema, amor, amor Esquema é esquema Tu vê aliança, eu vejo a gema Amor é amor, esquema é esquema Pra que se prender? Isso dá problema Amor é amor, esquema é esquema Tu vê aliança, eu vejo a gema Amor é amor, esquema é esquema Nayar, se eu desanima de você, cê vai ver Outro me chama de bebê Vai doer, vai doer demais Vai correr atrás Vai sentir na pele, outra pele na minha Vai doer demais, vai correr atrás E vai perceber que perdeu sua mina Amor, eu vou sair com a prima Que prima? Aquela que é gostosa, safa de novinha E quem te deu permissão pra sair? Eu não tô nem aí, minha mulher não manda em mim Amor, eu vou sair com a prima Que prima? Aquela que é gostosa, safa de novinha E quem te deu permissão pra sair? O que? Eu não tô nem aí, minha mulher não manda em mim Ela tá louca Proboça uma vez e já quer ser a minha dona Ela tá louca Calma aí novinha O beijo dela é bom, mas mande do nosso apaixão Pra que se prender? Isso não é problema Amor, é amor Esquema em esquema Tu vê aliança Eu vejo algema Amor, é amor Esquema em esquema Pra que se prender? Isso não é problema Amor, é amor Esquema em esquema Tu vê aliança Eu vejo algema Amor, é amor Esquema em esquema Ele se dá É que eu gosto de trair É que eu gosto de sentar Vem bebê, me chama Assim que eu tô louca pra te amar É que eu gosto de trair É que eu gosto de sentar Vem bebê, me chama Assim só não pode me apaixonar Tira a porta, vive ela e o chapéu pra você E aí, e aí, e aí, vai dar gente se pegar maçã no vale se vende Hoje a gente se engana, nós faz um colchão na grama Vou fingir que acredita que você mente que me é Hoje a gente se engana, nós faz um colchão na grama Vou fingir que acredita que você mente que me é Manil, vai quem? E aí, e aí, e aí, tira a porta, a fivela e o chapéu pra você E aí, e aí, e aí, e aí Vale a gente se pega a maçã, não vale se ver Era pra gente dar uns beijinhos Quem mandou tu se iludir Eu falei, eu quero tu Entendeu, I love you O emocionado é tu Pra que se prender, isso dá problema Amor é amor, esquema é esquema Tu vê aliança, eu vejo algema Amor é amor, esquema é esquema Pra que se prender, isso dá problema Amor é amor, esquema é esquema Tu vê aliança, eu vejo algema Amor é amor, esquema é esquema Música